RKA1JV Nesta aula, nós vamos aprender a mover um circuito completamente, utilizando um comando específico para isso do AutoCAD Eléctrico 2013, chamado Move Circuit. Em caso de um erro surgir durante esse processo, nós vamos aprender como corrigi-lo também. Aqui, pessoal, nós temos um circuito de um motor trifásico com reversão, onde nós inserimos também o Wire Numbers. Bom, até aqui tudo bem, não é um processo tão complexo. O que acontece é que o AutoCAD Eléctrico 2013 fornece para a gente comandos próprios para a edição de componentes. E como não poderia faltar, ele fornece também comandos próprios para interagir com o circuito todo. Então, olhem só. Esses Wire Numbers que aqui estão, eles têm esses valores por quê? Por causa do que está aqui em cima. Então, para que a gente possa mover esse circuito dentro do ladder, nós vamos ter que utilizar um comando próprio do AutoCAD Eléctrico, que não vai agredir a estrutura do nosso desenho. para que a gente possa mover o nosso circuito, nós vamos clicar aqui em Move Circuit, aonde? Nos editores de componentes. Tá bom? Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos selecionar o circuito inteiro. Então, vamos ir aqui, seleciona o circuito, seleciona ele todo, está vendo? Sem deixar nenhum componente para trás, tá? E vamos pressionar Enter. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar um ponto base, até então está tudo igual, o AutoCAD, não é? E vamos depois selecionar um local onde ele vai ficar, por exemplo, aqui no 60. Então, uma análise rápida aqui. Aqui ele está no 40, está vendo? Vamos clicar aqui no 60 e ver o que acontece. Então, eu vou clicar aqui e vamos ver o que vai acontecer. O nosso circuito foi movido, está vendo? Porém, os rótulos que aqui estão, eles não foram atualizados automaticamente. Isso pode acontecer, às vezes, por causa de alguma incompatibilidade do AutoCAD elétrico, mas, normalmente, ele é atualizado automaticamente. Se isso acontecer, pessoal, você não precisa se desesperar, tá? Se ele acontecer automaticamente, melhor ainda. O que nós podemos fazer? Nós podemos ir aqui em Project, está vendo? Atualizar todos os atributos que aqui estão. Então, eu vou clicar aqui. Aí, eu seleciono todas as opções para atualização. Está vendo? Componente, referência cruzada, Wide Number. E aí, eu clico em OK. Feito isso, ele pede o desenho. Está aqui o desenho 4.3, que é esse. Processa e OK. Com isso, ele vai atualizar os rótulos e colocar agora de acordo com o quê? De acordo com o nosso leder. E aí, agora sim, deu certinho. Então, se por um acaso aconteceu o erro dele não atualizar diretamente os rótulos, basta vir aqui no projeto e fazer isso manualmente. Nesta aula, nós aprendemos a mover um circuito completamente dentro do nosso leder, de um desenho no AutoCAD elétrico 2013, utilizando um comando próprio para isso chamado Move Circuit. D nawet que oре dele ini acha que realmente produção. Um, eu peço quatro cent tournaments или daqui de ali, mas musica duas vezes o trava-se sabe Ek�� vai drawings para uma vez. São vocês nos atirem de uma vez, E aí, então?